Aqui é a Ponte Ferro Rio Guangu neste momento E aí galera Olha que coisa maravilhosa Pinta de chuva Rio cheio Olha que bonito Quem não é inscrito, se inscreve no meu canal Baixo Guangu Trinta de dezembro de 2021 Olha que coisa maravilhosa As cheias do Rio Guangu É a Ponte E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.